Faltam apenas 3,2 km de meia pista para finalizar, informou o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. O trecho deve ser concluído até o final do ano. Neste momento, são os trabalhos de restauração com pavimento rígido de concreto da PR-280. A rodovia deve ser totalmente liberada para o tráfego de veículos, nos dois sentidos, a partir do dia 5 de janeiro de 2023, sem a necessidade de operação pare e siga, atualmente utilizada em 13 km da rodovia, tendo um tempo de espera de 40 minutos. A revitalização completa já ultrapassou 90%. Após a finalização da pavimentação, serão feitos em janeiro e fevereiro os serviços complementares, como a implantação da sinalização horizontal e vertical, a instalação das sarjetas para drenagem superficial. A entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2023. A obra faz parte do Avança Paraná, programa do governo do Estado que utiliza recursos financiados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O investimento é de 107 milhões. Ao todo, são aproximadamente 59 km de novo pavimento, entre Palmas e a BR-153.